E aí galera, sem cortes hoje é de um país diferentíssimo, tô no Sri Lanka e hoje vai ser meu primeiro surf, primeiro dia, primeira caída, não sei nada. A gente vai entrar por aqui, aqui tem um canal, viu galera entrando, já às 6 da manhã já tem um crowd, mas ali parece que é a ondinha melhor, ali à esquerda. Eu estive aqui olhando agora há pouco e vem uma ondinha boa, a imagem que vocês estão vendo é dessa esquerdinha ali. E eu encontrei um local, ele falou que tem outra onda ali, que tem um crowdzinho também, que eu acabei que eu gravei ali também pra vocês verem, com a imagem de fora, né? E a onda ali parece que tá maior, mas ela é mais mole, então eu vou experimentar essa onda aqui da esquerda, no primeiro dia, primeira caída hoje. Depois eu vou pra um outro dia lá, num outro sem cortes pra vocês verem como é que é! Eu tô super empolgada! Primeiro dia, primeira caída e vamos nessa! Dá um aqui na caída, tem só duas pessoas na água, e o nessa! Tem um stalezinho que vai ficar aqui embaixo, pra não crowdear os caras no começo da caída. Ufa! Oi! Tchau! Tchau! Vou ficar aqui mais no side Não sei apagar a onda Olha, esses daqui parece que estão no embaixo Está na descida Eita, toma Meroninha, galera Não sai de mim Subi o roubo Parece que é muito divertida a onda É fácil de surfar Foi a primeira onda, mas como eu estive vendo ali Parecia Aquela vinha suave, aquela bate na bancada Está aqui embaixo do side Para não fraudiar eles Depois quando eles começarem a pegar onda eu começo a ficar lá, tentar pegar uma maiozinha Estratégia aí para chegar de boa no fim E depois eu ia levar o fundo para vocês Não sei se a água não parece ser muito cristalina aqui Curiosa aí para ver Mas vai ser depois Quando sair mais o sol Ficou nublado hoje Ficou nublado hoje Essa mais aqui Eu vou ver mais menorzinha Vou experimentar essa Olhinho Estou com um capacete até melhor para fazer mais manobras Espero que o áudio esteja bom Mas a gente tem uma série aí Mas não tem alguma coisa E aí E aí Se inscreva no canal. Era um pouco demorada Vou Estar praticamente aqui Hello Olha, vai cheirinha bem Já aqui não fico Mezy Fico 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá Era de ter o gás de fora, de dentro da água, ainda que o curso de luz Foi limpo Tem uma rampinha muito legal, galera Dá pra segurar assim um pouquinho e bater Pegar uma melhor da série Por isso que eu peguei, nem eram tão boas Já foram super divertidas, imagina Ela tipo encaixa pra cá Ela pega essa boquinha aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Abreca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diferentes? Pode ficar De dias maiores deve ser outra oda Se lhe tivesse uma sede Tive uma sede, hein? O que você quer dizer? A gente perde o que tem aqui O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Deixa eu ver uma sede aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Rua Tarras, galera É pra fazer bolinhas Mas tá pequenininha, tá de boa Seguir um dia maior deve ser animal Ó, tá vendo? Ela encaixa pra cá Eu pego a bancada E arma essa rampinha Parafina que é boa, hein? Duda Bela Solta a mão, né? Tô curiosa também pra saber se tem outros piquinhos assim Outras ondinhas Talvez pra bodyboard Porque tem um praude Um turismo muito grande de sul Talvez pra bodyboard Tem umas ondas ali que a galera ainda não explorou Vamos falar, galera Tem duas pessoas só Eu, né? Só a terceira Tá super suave Pra pegar um Vou pegar um no direito Se eu quiser ficar esperando lá, como eu falei Aí já é mais foda, né? Porque Tem duas pessoas que não estavam indo até a série Mas aqui embaixo Eu acho que não sei se a onda tá até melhor embaixo Eu queria pegar uma lá de dentro Lá onde estão os caras Quando vi uma maior Uma sériezinha agora Ah, não Ganou Mais aqui embaixo Vocês estão? Ai, de boa Tem que molhar o cabelo Oi Pega o tamarulhinho Olha lá A galera pegando onda Oi, galera Tô super animada Essa vibe de viajar De descobrir É muito massa Tipo Fazia muito tempo que eu não sentia isso Num lugar Porque Eu geralmente vou pros lugares que eu já conheço Quando eu tava competindo A gente todo ano vai pro mesmo lugar Então Vai ver de lugar novo É muito massa Tipo Incrível Deu uma sériezinha Olha lá Não sei se quando eu olhei De manhã tava até menor Porque tem um lance também do mar Tá acordando Mas ia bem cedo Às vezes tem Tem lugares que ele começa tipo mais E depois quando o sol nasce um pouco mais Começa a ver as onulações maiores A gente fala que o mar tá acordando E eu não sei se aqui tá acontecendo isso Ali eu acho que tá vindo maior do que aqui Mas ali eu olhei a onda E tem ainda mais gente ainda Tem mais gente E a onda parece ser mais molinha Mais onda de 360 E isso Então pra galera que tá aprendendo É... Olha lá É melhor Mas o que eu tava dizendo Galera aqui é um... Tem um turismo muito de surf E galera aqui é intermediário no surf Então acho que tem muita onda aqui pra bodyboard Que a galera não explorou ainda E essa era a minha ideia de vir Vai ficar... Umas semanas aqui Ó... Mais espaçando pro lado Vou tentar essa Estou espaçando mais aqui Eita tá házinha aqui É... Ó... É por ali Vai Ó... 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 Eita tá nem razo aqui Galera Opa 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 Deixa eu ver se parece a série passar Hein Mas foi aí que eu bati Ó Ó Vamos lá Ai... 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 Acho que dá pra ir de calma aqui Aqui... Da onde for furadinha cá Acho que foi... Putz... Ais... Uh... É o pior lugar pra furar Ai... Ai... Ais... uns lugares, que são os piores lugares para ficar, quando o rastro, onde é pequenino de pedra. Então ali, uma coisa para vocês, aqui ó, segue aqui. Ali o ideal era se tem que furar, que não dá para pular em cima da onda, porque ali estava em pé e estava pulando. Se não dá para fazer isso, o melhor é dar uma meia furada, ela vai te arrastar, mas é melhor do que levá-la assim de frente, e também é muito melhor do que pular, porque se tu pula, ela pode te jogar para baixo. Então tem que pular tendo a certeza de que tu vai passar por cima da espuma. Aí foi minha experiência ali. Essa foi a maior gente que eu peguei, depois ela espurrou, mas eu fiquei um pouquinho agarrada ali no final da onda. Ah, essa aguinha quente é demais. E aí tem muita gente ainda, e falaram que no surfe da tarde vão ter bem mais pessoas. Tipo, no decorrer da manhã, no meio da manhã, vai para a tarde, começa a cair com bastante gente. Acho que ali, ali tem muita gente, deve ter umas 15 pessoas ali na água. Então, não tendo uma questão. Acho que ali não é. Um amigo que eu quero dar para fazer uma olhada ali na frente, Um amigo que ele vai derrubar mais um pouco não, tem a verdade ali na frente. Um amigo que ele vai do outro lado para a frente. Um amigo que ele vai virar com um outro elemento. Um amigo que ele vai dar uma espuma de frente para espera. Um amigo que ele vai ficar com um tipo de direito. Um amigo que ele vai dar para a gente até hoje para estar, um pouquinho mais um negócio no prazo não. Espera ai Subiu Vou tentar agora achar essa rampa do comecinho Não mais Eita, bem um cérebro ai Vamos apagar essa Oh Já ficou mais mole Vamos lá 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 Vamos ver a série boa Dá pra ver as linhas passando É uma dessas mais de tubo Isso daqui mais usar o tubo pra rampa Vamos lá Oi Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau. Eu me agoniei, galera, essa não era boa e eu vi o cara olhando assim, tipo, que ia, eu fiquei com medo de não ter outra onda atrás, que não tinha, mas ela parecia assim meio mole. Deixa eu reparei já, vou lá aqui pra vocês. Tem umas, vocês tão vendo aí, peraí, deixa eu me arrumar aqui, galera, que bagunçado. Tem umas, tô filmando com capacete, pode ser por isso que não tem se tão, o áudio não tem se tão bom, mas, peraí, perdão, galera. Mas eu tava ali esperando e eu já percebi que essa onda, as melhores são as que no comecinho parecem não fechar, essas que parecem não abrir muito, ela fica cheia. Foi que nessa minha agora, eu olhei ela, parecia que a onda ia abrir, não ia fechar. Então, ela fica, quando vem essa onda assim, ela fica tipo mole e não dá pra dar manobra aérea, que é o que eu tô querendo, né? Ou então tubinho. Então essas moles só dá pra dar pra descente, porque aconteceu com essa. E ali embaixo ela fica, tem que atrasar pra encontrar um momento e, não sei, é meio, ela é mais difícil de surfar do que quando vem a rampa. Ó, essa é molinha, ó. Tem que ser mais ali atrás, tá vendo aqui? Então ela fica bem mole. Tô mais pra trás. Tô me baseando pelos carros, né? Que eu não conheço nada da onda. Então, o lagar que eu fico pra descer a onda, é baseado neles. Pode ser a marulinha boa, hein? Ó, essa foi boa. Mas aquela área é muito pequena. Então, não deu pra explorar mais? Eita! Ó, galera, vou pegar mais uma. A saideira, deixa eu me arrumar. Eu fico com capacete, tipo, meu cabelo tá todo bagunçado. Vou pegar a saideira e vou continuar surfando. Primeira caída. Tá top, porque eu tô... Não sabia de zero. Zero informações. Sabia só que era um lugar tropical. Tinha ondinha. Eu vi um dos vídeos na internet, não dá pra ver muita coisa. É muita coisa filmada aleatória. Então não dá pra saber muito como é que é o lugar. E eu só sabia, basicamente, essas informações. Então, vou estar descobrindo. Então, nos próximos vídeos, já vou dando mais informações deles. Eu não sei como é que é. Mas eu vou continuar surfando. E... Tô fazendo um vlog também. Então, vai ter esse tempo que tem, esse negócio aqui que saiu. Mas depois vai ter um vlogzinho aí pra gente. A saideira. Vai pra cá. A saideira. A saideira. A saideira. A saideira. A saideira. O que é isso? A do cara parecia ser um animal, a do que foi primeiro, que eu gritei, ele foi no cara, não sei se ele estava achando que eu ia na onda, eu estava gritando para ele, porra! Vamos pegar a saideira, hein? Sozinha no pico! Está um pouco mais para cá, porque eu quero pegar lá mais um buraco, para ficar diferente do que os caras estão, pode ser que elas fechem, mas... Vou ver! Vamos lá! Vamos! Está boa, hein? Uma saideira! Parece uma saideira! Parece uma saideira! Oh, oh, oh Valeu galera